Tô gravando e falo do Elixir, tudo bem com vocês? Aqui o Renato, aqui no cantinho, parceiros. É o seguinte, é um vídeo sem edição, tem folga pro tio Utaka. E é o seguinte, meus amigos, há dois dias atrás aqui no canal, né, a gente lançou o vídeo do Datamine, né, da gente lendo as coisas aqui no Duel Links Brasil pra vocês, porém, mais coisas saíram. No caso, agora a gente tá falando do Datamine do dia 23, tá? Por quê? Porque o jogo atualizou na Play Store. Ó, você lembra que teve lá o anúncio da Banlist só de skills e tal? E falou que entre o dia 22 e o dia 24, teria a versão 5.8 do jogo pra gente poder fazer o download? Então, algumas versões já fizeram, os Datamines fizeram a extração dos arquivos ali, viram se tinha alguma novidade, e tivemos novidades. E é por isso que o Datamine do dia 22 foi atualizado. Na verdade, esse seria o Datamine do dia 23, ou... É do dia 23, vai? É do dia 23 de junho, na verdade. Mas o Gurugu e o Thales só botaram tudo juntos aqui. Nós temos uma coisa bem legal sobre o mundo novo, e sobre ele, o nosso querido... Rei Supremo. Rei da noite. Mas é isso, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Se não fizer nada disso, você vai perder sua conta. Joguei aí no ar. Se acontecer, já tá sabendo. Mas vamos lá. Renan, quais foram essas atualizações que vieram? Bem, veio mais linhas avulsas sobre pêndulo, tá? Basicamente formas de você classificar, classificar e fazer buscas sobre cartas pêndulos. Isso aqui, mais do que nunca, reforça que nós teremos não mais aquele mundo KCGP. É KCGP, às vezes eu falo KCGT por causa do torneio, né? Mas é KCGP, se eu não me engano. E sim, o mundo do Arquivi, agora em setembro. Basicamente daqui a exatos três meses que o mundo novo vem, mais ou menos. 90 dias, né? E... Não é muito. São as únicas informações. Mas essas coisas aqui, vindo para o jogo, deixou muito mais... Crível que é o Arquivi que vai vir. E esse mundo da KCGP, KCGT deve ser adiado para o ano que vem. Ou adiado em definitivo... Como é que é? Definitivamente, na verdade. Mas assim, isso aqui, beleza. Já estamos já sabendo, já. Vai ficar sempre pipocando coisas do mundo novo ao longo dos próximos datamates, das próximas atualizações. A próxima atualização, se não me engano, é no dia 29. Então, talvez a gente tenha mais alguma coisinha vindo. Mas o mais legal é que nós teremos ID's de... Nós temos ID's de personagem. O que é o ID de um personagem, né? Quando a gente... Como é que eu posso falar? Quando o boneco vem para o jogo, ele ganha uma ID. E essa ID do personagem é basicamente a sua pasta, né? Então, o boneco ganhou a sua pasta. Só que nós tivemos aqui a criação de quatro ID's novas. No caso, o Rei Supremo, se não me engano, ele já estava já. Já havia o ID dele. A gente já tinha visto ele anteriormente. Até porque tem arquivos oficiais do Rei Supremo. Tem a PNGzinha dele lá. É a fotozinha do Rei Supremo oficial. O que deve ter acontecido é que ele se futucaram, né? Se der para prepará-lo como um boneco desbloqueável para a gente. Ou algum outro evento com algumas mais interações envolvendo o Rei Supremo, né? E em relação ao mundo 501 aqui, que seria o 501, 502, 505... Está certo esse número. É porque o... Coisa que é... É, está certo, está certo, está certo. É que o GX é o 01, né? O 05, de fato, é o ar que vir. E nós temos aqui um ID de personagem referente ao 01, que muito provavelmente é o Yuya, tá? Protagonista, natural, ele ser o primeiro, né? Nós temos o ID 02. E nós pulamos para o ID 05, que é o Declan Acaba, ou o Reiji, né? Reiji Acaba, que é o boneco do S5... Que é o boneco que usa o arquétipo de Triple D, Double D, né? Dos DDD. E a gente até falou bastante dele no último vídeo de Datamine também, né? Então, ele aqui entra como o boneco 5. Vale ressaltar, tá? Que eu acredito muito mais que ele será um boneco... O primeiro boneco desbloqueado do jogo. Ele é um dos primeiros duelos do anime, se eu não estou enganado, o anime do ArchV, né? E quando a gente olha para o lançamento do Zexal, ou o lançamento do Dark Side, que foram os lançamentos que começaram a seguir um padrão mais próximo um do outro, a gente vê que o padrão é um boneco hypado, no caso, Yuma Astral, e aqui no osso nós temos o Kaiba 2 e dois figurantes, no caso, o Bronxon e a Tori no Zexal. E no Dark Side nós tivemos o Mokuba, que até foi um boneco legal, e o Skull. Aí depois vieram os bonecos de desbloqueio aqui, que totalizam oito no Dark Side e nós já temos seis bonecos desbloqueáveis no Zexal, né? Que o primeiro aqui, no caso, foi o Shark, que é o primeiro duelo do anime. E também a Konami sempre segue essa parada do primeiro evento, em teoria, ser o primeiro duelo do anime. Porém, o primeiro duelo do Zexal é contra um personagem meio que figurante, tá? Não sei nem se ele virá como desbloqueável algum dia. Só que o Declan acaba, se eu não estou mal informado, ele é o primeiro duelo que o Yuya faz contra um cara usando pêndulo também. Que até então... É só o Yuya que tem pêndulo, né? É uma porra dessa. Enfim... Cadê? Vou voltar aqui... Onde é que eu estava com a tela? Aqui, eu estava mostrando os bonecos aqui. Eu estou com o somzinho do jogo aqui, mas... Mostrando os bonecos aqui. E foi a mesma coisa, por exemplo, com o Five Gs. O... True Tier aqui foi o primeiro boneco desbloqueável. E se eu não me engano... Se eu não me engano, não. Tenho quase certeza que ele é o primeiro duelo que o Yusei tem, né? A mesma coisa do Yuma. Ele enfrenta o Shark logo no primeiro duelo do anime. Até o GX, né? Que seria... Feito meio que de uma forma... Como é que eu posso falar? O GX é um mundo que... Assim como o Danilo, foi lançado de uma maneira mais caótica, né? A gente precisa lançar, vamos lançar, né? Até o GX, por exemplo... O primeiro personagem desbloqueável que veio foi o Crawler aqui, né? Que acho que se a Konami tivesse planejado o GX, ela não teria colocado o Jaden, o Chess, a Alexis, o Aster e o Bastion logo de começo. Eu acho que ela colocaria, tipo assim, o Jaden, o Cyrus e, sei lá, talvez o Bastion. Uns três aqui vindo de primeiro, tá ligado? Com certeza o Aster, a Alexis e... Quem sabe o Chess viriam como eventos, né? Mas o primeiro... Depois a gente teve eventos do Jesse e tudo mais. Tem eventos de outros bonecos. Também Zen, né? Whatever, né? Então é meio que isso que eu quero falar com vocês aqui, né? Que o Declan acaba... Tipo assim, vamos hypar o mundo novo, vamos se animar, né? Eu tô animado. O mundo novo é sempre legal, porque a gente vai ter a mecânica nova, que é o Pendulo. Isso vai reforçar arquétipos que estão... Só esperando o Pendulo chegar, como é o caso dos DDD que a gente falou. Tem Super Heavy Samurai, tem o Yosanjo, tem outros também aí. Até Crystal Beast usa o Monstro Pendulo, né? Mas não se anime em ter o Declan acaba aqui, o Rage, né? Logo como desbloqueável no começo, tá? Acredito muito que ele será o... Tá até escrito aqui que é o primeiro duelo, né? Com a pendula do Sumo, né? Que acredito que ele será o primeiro personagem desbloqueável. Tá? Meu palpite, tá? Posso estar enganado, né? E, enfim, vale ressaltar também rapidamente aqui que o mundo do Zexo, quando ele foi introduzido, esse personagem Yuma barra astral, ele é o personagem 3 do mundo, tá? O personagem 01 e 02 são respectivamente o Yuma e depois o astral e a gente joga com os dois em um só, tá? Só pra deixar bem claro isso. O Yuya, ele possui outras versões dele também, tá? E o Gurugu chegou até a falar que esses outros ideias aqui podem ser as outras versões e o Declan acaba viria no começo. Só que... Acho que o Guru tava um pouco mais... É... É... Emocionado porque é a saga favorita dele, o Ark V, né? E eu falei, não, cara. Konami. Konami. Você sabe como é que o Konami é, cara? O Konami vai trazer só o Yuya, uns figurantes ali, amigo dele e só. Vai ser três bonecos no começo, uma box, um estrutural, o gem, o bilhete dos sonhos e vai ser esse o mundo novo, assim como foi todos os outros o mundo novo, né? O que nos resta esperar é que, de repente, esses bonecos já podem vir já com mais skill roubada, né? Que é o padrão que a Konami tem feito aí pros últimos bonecos que têm sido desbloqueáveis, à exceção do nosso querido Duke Devil. Falando em skill roubada, nós temos o Rei Supremo, né? Que também é um personagem muito, mas muito aguardado pra vir para o Duel Links. O Rei Supremo, ele basicamente é uma versão do Jaden, tá? O Jaden no Duel Links, ele tem sua versão 2, né? Que é o Jaden fundido com a Yu-Bell já. E nós temos aqui o Rei Supremo, que seria o Jaden dominado totalmente pelas trevas, né? Eu vi o anime tem muito tempo, não lembro exatamente... Ele é um cara que, tipo assim, se perdeu completamente nas trevas, sem a Yu-Bell, assim, ter interferido, né? Ele só perde o duelo, fica meio confuso, vê os amigos sendo derrotados, entra assim e vira esse capirotão aí. Eu tô meio perdido, tá? Acho que ele foi tomado pelas trevas, enfim, né? É a personalidade das trevas do Jaden, né? Possuiu ele diretamente. E o que acontece? O Rei da... O Rei da Noite não, mano. É o Rei Supremo. O Rei Supremo, ele é conhecido por utilizar os monstros Evil Hero, né? Na verdade, no anime... Ah, no anime ele usa aqui uns bichos, né? Tipo, o Evil Dark Gaia, o Sniper, o Inferno Wing, esses bichos aqui, por exemplo. Tô abrindo isso aqui agora pra mostrar pra vocês, tá? Que foram monstros que, inclusive, foram lançados não tem muito tempo no card game. Eu até fiz unboxing da coleção que veio os primeiros, pelo menos eu lembro, no canal. Tem aqui no nosso canal, você pode procurar. A gente tirou alguns Evil Heroes, se não me engano, eu tinha tirado essa menina. É o Dark Gaia? Não, eu tirei outro aqui. Cadê o que eu tirei? Eu tirei o... Não, o outro... Não, cadê? Eu tirei o Malícios mesmo. Mas, enfim... É um arquétipo de herói ainda, né? Mas é mais no subtipo. Nós temos os heróis do elemento, o herói destino, nós temos os heróis da visão, nós temos os heróis mascarados, e agora nós temos o Evil Hero. E se eu não estiver esquecendo de mais ninguém, nós temos esses cinco tipos de heróis, basicamente. E eles são bem poderosos. A gente possui suas próprias malícias de fusão, possui seus próprios bichos de fusões, seus próprios monstros de main deck também, pra poder combar. Algumas fusões são meio que genéricas, assim, né? Pedem só monstros de trevas. Esse aqui, por exemplo, tem que ser o Evil Hero Malicious Edge, mais um demônio de nível 6 ou maior, né? E ele é demônio diferente, né? Ele não é guerreiro, né? Esse também é demônio, né? Demônio, né? Esses bichos começam a ser... Têm que ser de tipo diferente, né? E, cara, vale ressaltar também que... Sempre à véspera de um mundo novo, a Konami gosta de lançar um personagem hypado, né? No ano passado a gente teve o Aigami, se não me engano. Aí, anteriormente, a gente teve também o Jiren 2 e o Bell. É sempre assim, sempre um vilão, ou meio que um vilão, né? Hypando a galera. E eu acho que o Rei Supremo se encaixa muito bem disso, tá? Eu que sou o cara que acompanha os Latamines muito de perto, né? Posso dizer pra vocês que... Enfim, a gente tem o boneco de junho agora, que é o 4, que a gente vai desbloquear já ele em julho. E boneco desbloqueável para julho e para agosto, né? A gente meio que não tem um 100% confirmado, né? Ou muito próximo. Alguém que veio na rua e tá só esperando, né? A gente tem alguns palpites, né? O Rei Supremo aqui acabou de ser futucado, se torna um grande palpite. E eu fico muito com a expectativa que ele seja desbloqueável mesmo, tá? Pode ser que não seja agora em julho, seja em agosto. Então, vamos lá, calma. Tem também dois personagens do 5G, né? Que são aqueles outros personagens da facção Eliaster. Eu lembro também de... Tem o próprio Jiren e o Bell. Jiren e o Bell, não. O Jesse e o Bell, que entrou nos arquivos do jogo. Apareceu ali numa crônica e depois sumiu. No Dark Side of the Dimension, nós temos o Bakura. Nós temos o Tristan também. No DM, nós temos, é claro. Deve ser sempre ser citado aqui, né? No DM, nós temos o Merrick Shita, que é um boneco pronto. Que a Konami nunca liberou pra gente. Ela prefere que a gente se jogue só com o Yemi Merrick. Enfim, tem essas opções, né? Mas acredito, na verdade, que com essa mudança no Rei Supremo aqui, significa que o meu parceiro... Ele tem que vir, cara. Ele tem que vir. No começo do ano, né? Eu já tinha cantado a letra, né? Quando teve o evento de desbloqueio do... Cadê ele aqui? Vou mostrar aqui. Do Axel Brod, né? Que foi o último desbloqueio do GX. A gente comentou que, cara... O Axel, você desbloqueia ele num evento que é temática inteira ao Rei Supremo. Aí, na segunda vez que o evento veio, no final do evento, quando você concluiu o evento, ele falava, ele não está aqui, estou procurando. Na primeira vez. Aí, na segunda vez, ele falava a mesma coisa e aparecia a sombra do Rei Supremo, né? Uma imagem do Rei Supremo que tá na thumbnail. Aparecia a sombra dele. E... Agora, talvez a gente tenha aquele mesmo evento de desbloqueio do... Do Axel Brod, só que dessa vez a gente vai desbloquear o Rei Supremo. Estou supondo, tá? Não tô afirmando que será desse jeito. Mas é um bom palpite, né? O evento tá ali pronto, é só trocar o boneco que desbloqueia. É um efeito até legal desbloqueio, não precisa farmar nem nada. Só ficar jogando ali, completando as coisas certinhas. Que pimba, uma hora o Rei Supremo será nosso. E é isso, meus amigos. Queria trazer essas novidades pra vocês aí, né? As ideias dos personagens, né? O Acaba é o 5. Coloca aí nos comentários, você que já assistiu o Arquivo inteiro. Quais seriam esses três primeiros personagens que nós teremos, né? O Yuya é certo, né? E quais serão os outros dois figurantes pra acompanhar ele logo nesse começo, né? E é isso. Rei Supremo, será que é o próximo personagem? Ou será que a Konami vai trazer mais alguém do 5G? Da facção Iliaster ali? Ou ainda alguns dos outros bonecos que eu citei aqui, cara? Eu acho que o Rei Supremo, por ter sido futucado nessa atualização agora de versão do jogo, ele é um grande favorito pra ser desbloqueável ou em julho ou ainda em agosto, cara. Ou ainda a gente pode ter um boneco só desbloqueável nesses dois meses, né? Assim como o 4, ele é um boneco desbloqueável desde junho, mas na verdade eu desbloqueei ele em julho. Pode ser que eles anunciem o Rei Supremo pro final de julho, com você desbloqueando ele na verdade em agosto, pra só em setembro você ter bonecos novos chegando ao Duel Links. Bem, é tudo isso que eu tenho antes pra falar pra vocês. Eu agradeço demais você que assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, não esquece de compartilhar. Coloca aí se você tá animado pra ver esses novos bonecos aí, cara. Mano, eu espero muito tempo pro Rei Supremo, espero muito tempo. Ele tem uma estética da hora, é só pra se falar, é só posso falar. Ele não fala nada no anime inteiro, mas é estética da hora. E esse cara dele é maneiro, cara, esse cara dele é maneiro. Deu uma chance pro Rei Supremo, vai ser da hora. É isso, meus amigos, valeu, tamo sempre junto. E se inscreve, deixa o like, compartilha, tudo tem o que fazer no canal do Felipe Neto. Faz aqui também, traz a galera, quer vídeo todo dia de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ai, vocês, valeu, tamo junto aí. Foi. Obrigado, bora de gravar, né, não, mano?